Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender como dizer as décadas em inglês. Let's get started! Uma década é um período de dez anos. Para dizer décadas até o ano 2000, usa-se o artigo definido the, seguido da dezena e a regra do plural. Tire o y e coloque i, e, e, s. Durante as décadas de 80 e 90, a economia dos Estados Unidos cresceu. Quando abreviar a década, coloque um apóstrofo antes dos números, mas não antes do S. Um apóstrofo antes do S sugere posse. Não faça isso! Durante as décadas de 80 e 90, a economia dos Estados Unidos cresceu. Também é possível expressar as décadas com numerais completos. De novo, evite o apóstrofo entre o número e o S. Durante as décadas de 80 e 90, a economia dos Estados Unidos cresceu. A partir do ano 2000, não há termos universalmente aceitos para décadas. A década entre 2000 e 2010, especificamente, pode ser chamada de Na forma escrita, você pode encontrar Mas escrever the 2000s, ou simplesmente dizer the 2000s, pode gerar confusão. Por isso, poderia se referir ao século XXI inteiro, ou até o milênio inteiro. Essa é a confusão. A década de 2010 a 2019 já foi chamada de várias maneiras. The zeros, the o's, the double o's, the oughts, and the noties. Parece não haver consenso. Repita as frases em inglês. A década de 10, os anos 10, the twenty-tenths. A década de 20, ou os anos 20, the twenties, the twenties, the twenty-twenties. A década de 30, os anos 30, the thirties, the thirties, the twenty-thirties. A década de 40, os anos 40, the forties, the forties, the twenty-forties. A década de 50, os anos 50, the fifties, the fifties, the twenty-fifties. A década de 60, os anos 60, the sixties, the sixties, the twenty-sexties. A década de 70, os anos 70, the seventies, the seventies, the twenty-seventies. A década de 80, os anos 80, the eighties, the eighties, the twenty-eighties. A década de 90, os anos 90, the nineties, the nineties, the twenty-nineties. Good going! Escreva uma frase nos comentários abaixo usando o que você aprendeu hoje. Espero que tenham gostado da sua prática. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e o podcast Melhores Seu Inglês. Obrigado por assistir. Practise every day and I'll see you next time.